É mais uma do Oxi que viagem, deixa o like maloca Tava fumando aqui no beck e a polícia deu um pegue, agora eu vou apanhar Vou tomar bem nas costelas, ai, ai, mete tela, ui, ui Meca nela, não, não, quebra ela, ai, é minha rua, ela vai, vai Abre as pernas, vem, vem, se enverga, sai, sai, só me zerar Dessa viela até o cigarro foi pra goela, quando tomei a pantada Eu fiquei sujo de merda, mas não entreguei nada Agora toma, 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 toma esse tapa agora Toma, toma, toma cacetada, agora coma, coma, coma Essa massa eu te prometo, se eu guardar, nunca fuma mais nada Ó, se eu te pegar aqui de novo, você vai ver o sol nascer no quadrado Deixa o like maloca, e compartilha com os amigos Oxi, que viagem